Se ficar puta é pior Alan Carvalho, a batida que vicia Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Aceita aqui dois menos Você já me perdeu Tá chorando, tá sofrendo, tá bebendo Não tenho pingo de dó Se ficar puta é pior Se ficar puta é pior Caprichoso, amoroso, cuidadoso, atencioso Igual eu, você não acha melhor